Eita nóis! Qualidade de boba, pai! Chama na potência! E aí, galera do canal Raiosun Show, papai, vem me tirar mais um vídeo, um vídeo totalmente diferente, vamos conhecer a Chacra Bom Jesus, é, na Serra das Andorias, vamos que vamos, na qualidade de boba, pai, chama na potência! Eita, a gente tá indo só na qualidade de boba, pai, a Chacra Bom Jesus é que tem a região de São Geraldo do Paraguai, eita, não, papai, vamos que vamos, só na qualidade de boba! Eita nóis! Qualidade de boba, pai, chama na potência! Isso, nóis tá aqui na Chacra Bom Jesus, menino, aqui fica onde mesmo? Aqui na Serra das Andorias, aqui no Parazão de Açúcar, papai! Chama na potência, vai! Oi, ó, aqui ó, aqui ó, como é o nome mesmo? Errou! A Marinhazinha, a Marinhazinha, aqui na Chacra Bom Jesus, aqui no canal Raiosun Show, vai pro YouTube ver essa aqui! Aí foi o YouTube galera, eu tô aqui na região de São Geraldo do Paraguai, né, Chacra? A Marinhazinha aí, ó! Manda uma luzinha pra galera aí! Aqui é o Júlio Franco Maurício, papai, tá aqui na Chacra Bom Jesus, da região da Sucupiro, município de São Geraldo do Araguaia, aqui na Serra dos Martílios, Andorinha! É isso aí, aí o Raiosun Show, vem aqui visitar essa turma aqui, ó, só na qualidade boa, vamos que vamos! Tomando um cafézinho aqui da Dona Maria, na Chacra Bom Jesus, bom Jesus, né? Eita nóis, qualidade boa, papai, o cafézinho, nem desacida, comadre! E nós tá aqui cantando a minha tia Marinha, tentando arrumar o cabelo, faz hora pra sair na porta! Não consegue, né? Faz hora que ela tenta arrumar esse cabelo, vai sair na porta! É isso aí, galera, Chacra Bom Jesus tem desuldades, tem tudo mais um banco, tem o frango espetado, é o frango espetado, pensa no frango espetado, é o nome dele! Pega o bat, pega o bat, pega o bat um patinho. Pega o bat, pega o bat, faz qualidade. Pega o bat, pega o bat. Vem também os leitãozinhos aqui. Opa, opa, opa. É, tá bom. Os leitãozinhos vão ali comigo. Tem um leitãozinho ali. Um bichinho quietinho ali. A chaferra do Jesus. Tem que todo mundo de boa aqui. E aqui, ó, tem uma delas de galinha. A coleta do, aí vai lindo então. Oi ó mas amanhã tem meu porquinho papai olha aqui na chácara bom Jesus tem de tudo E aí, ó. Olha aí, ó. Olha lá vendo tudo, ela ficou de longe. Tentando pegar o porquinho aqui. Eita, nóis. E é porque os filhos não são dela, não. Os filhotes são da outra aqui, mas é a outra lá que tem ciúme. Agora nós vamos conhecer a famosa grota, o córrego. A grota, o córrego, a piscina da chácara. E nós tá aqui com o Juninho também. Olha o Juninho aí, ó. O cara mais comedor de castanha do Paraná. Não, deixa eu pegar isso aqui, ó. Pô, velho, nem pra aparecer no vídeo, o cara não me dá uma castanha boa, credo. Eita, hein. A castanha do Paraná, papai. Eita, nóis. Vamos conhecer a lavanderia. É a lavanderia, o córrego, o açude, a grota. É o que você achar de melhor, você fala. Olha, e deu aquela sede, tem uns coquinhos aí também, ó. O proprietário Júlio Franco Maurício de Assis. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu tô aqui? Em cima do pé de coco, papai. Vamos tentar tirar o coco, papai. Olha lá quem tá lá embaixo. Aqui em cima do pé de coco, papai. Vamos arrancar coco. Deixa eu ver se tem que comer ou não filmar aqui. Eita, nóis. Mas consegui arrancar os cocos. Olha os cocos aí. Consegui arrancar os cocos, papai. Chama na potência. Posso também.